De vez em quando estou lá bem de boas lendo algum texto científico e me deparo com frases desse tipo. Artrópoda vem do latim artron, articulação, hipodos, pé. E só consigo pensar, pqp, de novo? De novo confundiram grego e latim? Por causa disso, achei pertinente falar um pouco sobre o assunto. Grego ou latim? O papel das duas línguas em nomes científicos? Vamos começar falando um pouco sobre o histórico e a relação das duas línguas. O grego certamente tem uma história escrita bem mais antiga que a do latim. Os registros mais antigos do grego escrito remontam de cerca de 1450 a.C. usando o silabário conhecido como linear B. Mas o grego, como o conhecemos, usando o alfabeto grego, iniciou seu registro escrito lá por 800 a.C., com as famosas obras de Homero, a Ilíada, Iliás, e a Odisseia, Odisseia, sendo algumas das mais antigas formas de literatura grega conhecidas. Em 336 a.C., já no período clássico, Alexandre o Grande, Alexandros Romégas, se tornou rei da Macedônia e aumentou enormemente seu império, levando o grego e sua cultura para todo o Mediterrâneo. É importante lembrar que Aristóteles, Aristoteles, um dos maiores filósofos e polímatas da Grécia clássica, foi tutor de Alexandre e sua influência fora da Grécia se fez sentida. Em relação ao latim, apesar de já haver registros de que a língua fosse escrita esporadicamente também pelo menos desde lá por 800 a.C., a literatura latina só se iniciou por volta de 240 a.C., portanto quase 600 anos depois da grega, e foi iniciada justamente por Livius Andrônicos, um escravo e poeta de origem grega que foi o primeiro a adaptar diversas tragédias gregas para o latim. O grego, portanto, foi importante para a literatura romana desde o começo. Mas o latim como conhecemos, o latim clássico, só iniciou mesmo por volta de 80 a.C., nos últimos anos da República Romana, antes do estabelecimento do Império Romano. Um dos nomes mais influentes dos primeiros anos do latim clássico foi Cícero, responsável por traduzir e incorporar na literatura romana muitos dos conceitos da filosofia grega. Não é de se admirar, então, que o latim teve influência do grego durante toda a sua história literária. Apesar de alguns conceitos gregos terem sido traduzidos e adaptados como cálquis para o latim, a maioria foi incorporada como empréstimos mesmo, mantendo a palavra original grega apenas adaptada ao latim. A fonologia do latim e do grego não são idênticas, no entanto. O grego possui diversas consoantes inexistentes no latim, incluindo versões aspiradas de algumas que contrastam com versões não aspiradas, enquanto o latim possui apenas a versão não aspirada. Esses sons aspirados são representados em grego clássico pelas letras teta, ho com a marcação de aspiração, fi e ki, e são pronunciadas respectivamente tha, ra, pa e ka. Na transliteração para o latim, essas letras foram escritas usando sua versão não aspirada seguida por um h. Então, foram escritas th, rh, ph e ch. Além disso, o grego clássico também possui dois fonemas sem nada similar no latim, representados pelas letras zeta e y. A pronúncia de zeta é incerta, mas as duas principais sugestões são de que seria pronunciado zda ou zza. A pronúncia de y era ü, como o u do francês. Pela falta de qualquer coisa parecida com isso, o latim simplesmente usou as letras gregas nesse caso, aumentando o alfabeto para incluir y e z. E é por isso que elas são as duas últimas letras do alfabeto latino, caso você não soubesse. Da mesma forma, o latim possui alguns fonemas que o grego não possui. Esses fonemas são a consoante fa, representada pela letra f, e as semivogais ou consoantes aproximantes ya e wa, que eram escritas com as mesmas letras que suas contrapartes vocálicas, então i e u. Foi só na Idade Média que se decidiu separar a vogal e a semivogal em duas letras separadas, assim passando a distinguir i e j e u e v. Mas por que eu estou falando tudo isso? Isso é tudo para ajudar vocês a reconhecerem no latim científico o que veio do grego e o que é nativo do latim. Se uma palavra possuir as letras z ou y, ou as sequências th, rh, ph e ch, ela quase certamente é um empréstimo do grego. Se possuir f, j ou v, quase certamente é nativa do latim. Além disso, os encontros consonantais cs, escrito x, cn, ct, mn, pn e pt nunca aparecem no começo de uma palavra em latim, só em grego. Então, se uma palavra começar com eles, ela muito provavelmente é grega. No vídeo sobre os gêneros e as declinações do latim, eu mostrei que o latim apresenta quatro declinações principais, certo? Vamos recapitular aqui rapidinho só as três primeiras. A primeira declinação se caracteriza por palavras formando o genitivo singular com a terminação ae. No nominativo singular, essas palavras costumam terminar em a. A segunda declinação faz o genitivo singular em i, e o nominativo singular costuma terminar em us para palavras masculinas e femininas, e em um para palavras neutras. E a terceira declinação faz o genitivo singular em is, e possui um nominativo singular bem instável, geralmente com o radical modificado, às vezes com uma terminação is em palavras masculinas e femininas, e uma terminação e em palavras neutras. O grego, assim como o latim, possui três gêneros, masculino, feminino e neutro. E ele possui três declinações principais também, que correspondem consideravelmente bem às três primeiras declinações do latim. A primeira declinação grega, se transliterarmos para o alfabeto latino, faz o nominativo singular em a, e, as ou es, com o plural em ae, como no latim. Palavras dessa declinação, portanto, costumam ser adaptadas no latim com terminações da primeira declinação latina. A segunda declinação inclui palavras masculinas e femininas terminadas em os e neutras terminadas em on, algo muito parecido com o latim, onde masculinas e femininas terminam em us e neutras em um. E, exatamente como no latim, a terceira declinação grega inclui palavras cujo nome nativo possui um radical muitas vezes alterado. Graças a essa enorme similaridade nas declinações, foi fácil para o latim adaptar palavras gregas. Mas por que a gramática do grego é tão parecida com a do latim? Bom, provavelmente porque ambas possuem um ancestral comum, o proto-indo-europeu. Talvez eu faça um vídeo sobre isso eventualmente. Vamos voltar, então, àquela polêmica frase lá do início. Artrópoda vem do latim artron, articulação, e podos, pé. Artrópoda possui a sequência TH, típica de palavras impressadas do grego. Então, não vem do latim, mas do grego, certo? Isso fica claro logo a seguir também. Artron termina em on, e podos termina em os, duas terminações típicas do grego e não do latim. Vamos consertar a frase, então. Artrópoda vem do grego artron, articulação, e podos, pé. O Iguanodon curtiu essa correção e já deixou o seu joinha aqui no vídeo. E você, já fez o mesmo? Vamos analisar alguns nomes científicos agora e tentar descobrir se eles vêm diretamente do latim ou se usam radicais emprestados do grego. Os filos de animais são um bom lugar para ver isso. Vamos ver o nome do filo porífera primeiro. É de origem grega ou latina? Tem um F aqui, né? Uma letra exclusiva do alfabeto latino. Assim, só pode ser latim. E incthenófora? Aqui, temos um CT no começo da palavra e um PH também. Ambos marcas de origem grega. Em cnidária, novamente temos a palavra começando com um encontro consonantal típico do grego, CN. Em placozoa, novamente, vemos um sinal de grego com a letra Z. Em xenacelomorpha, novamente duas marcas gregas, o X e o PH. Em cordata, também temos um CH do grego. E em equinodermata, mais uma vez, o CH grego aparece. Onicófora é outro filo que grita grego na nossa cara. Y, CH e PH. Mais grego que isso é quase impossível. Nematomorpha também mostra o PH grego. Mas é tudo grego, então? Só porífera é latim? Não, calma. Olha a rotífera. De novo, temos o F do latim. Mas em platiomintes, já temos grego jogado na cara de novo, com Y e TH. Em brachiópoda, mais uma vez, vem o CH grego. E em molusca, iiiiih... Não tem nenhuma das marcas exclusivas, nem do grego, nem do latim. E agora? Existe outro macete que pode ajudar de vez em quando. O nome se assemelha a alguma palavra que existe no português? Lembre-se de que o português evoluiu do latim, então palavras simples de uso comum tendem a vir diretamente do latim. Moluscos são animais moles, não é? Mole, molusco. Uma palavra parece estar relacionada com a outra, não é? Então sim, molusca é de origem latina mesmo. Anélida é outro caso assim. São vermes com o corpo dividido em segmentos formando anéis. Anel, anélida. Latim de novo. Agora em nematoda. Vermes de corpo alongado e cilíndrico. A palavra nematoda remete a alguma palavra básica do português que dê pra relacionar com o filo? Não, né? Então provavelmente é grego. E tardígrada? Aqui é mais complicado, mas a origem é latina também. O início do nome, tarde, aqui significa lento, mas sem relação com a palavra tarde em português. Enfim, nem sempre é fácil saber se é grega ou latim, mas com as dicas que passei aqui você consegue identificar uma boa porção dos casos e muitas vezes pode evitar gafes como a que mostrei no início. Achou esse vídeo interessante e útil? Então curte aí o vídeo como os romanos curtiam os gregos. E claro, se inscreve pra não perder os próximos vídeos sobre latim científico. Até mais!